O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um marco na luta das mulheres pela afirmação de sua dignidade e contra todas as formas de violência e discriminação. Esta data se reveste de duplo significado, tanto de celebração das conquistas, como de mobilização para afirmar o que foi conquistado e definir novas metas. Por isso, exige ser lembrada continuamente. Mesmo com todos os avanços, a mulher ainda sofre com salários mais baixos, desvalorização profissional e desvantagens na carreira. Refletir e debater sobre estas e outras lutas é fundamental para construir um futuro com mais igualdade e equidade de gênero. Por isso, há importância de recordar a história dessas lutas. É motivo de júbilo para nós, da Justiça do Trabalho, ser a Corte de Justiça que mais tem avançado para o equilíbrio de gênero na distribuição de cargos. Segundo o levantamento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a proporção de juízas de primeiro grau já é maior do que a de juízes. Entre os servidores, a distribuição também é igualitária, o que demonstra o comprometimento de todo o judiciário laboral na promoção de ações para fomentar a igualdade entre homens e mulheres, gerando oportunidades ao porvir, para que as futuras gerações continuem enxergando no passado virtuoso a enorme contribuição desta instituição à sociedade. Nesta data tão simbólica, o TRT da Sétima Região cumprimenta e homenageia todas as mulheres, nas pessoas de suas magistradas, servidoras, terceirizadas e estagiárias. Mulheres que lutam e contribuem a cada dia para a melhoria da prestação jurisdicional e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Não há momento mais especial do que aquele em que se pode deixar registros. E a mensagem que deixo às mulheres traduz-se em prática diária da minha existência. Decida viver de escolhas, não de chances. Busquem motivações. Não permitam ser manipuladas. Sobressai-os sem competir. Escolham o amor próprio à autopiedade. Sempre escutem o que diz seu coração, não a opinião dos outros. Ser mulher é ser livre, é ser líder, senhora do próprio destino. Somos mulheres e a igualdade sempre será o nosso horizonte. Parabéns para todas nós. Terma de volta. Elas vivem. Legenda Adriana Zanotto